O cara que diz Que quanto mais louco, lúcido estava Caio no tapete, tento perto de ficar Catando uns gacos de vidro no chão Juntando uns gacos de vida na mão Jogando isso tudo em verso, poema A num belo tema de blues Oh, ano, o que a gente tem para o almoço? Eu disse, ano, o que a gente tem para o jantar? Peitinho no espeto, shotinha grelhada Peitinho no espeto, shotinha grelhada Oh, e de noite eles se amam e comem Piclis com mortadela A Leda trouxe a seda A Leda trouxe a seda O Júlio trouxe o agulho O Júlio trouxe o agulho Pois juntos sou tudo e teremos então A onda do Morretão O Creasy, darling O Creasy, darling You better go easy, darling Go easy, darling It's the most great, crazy, crazy In the world Ficou com o coração partido Quando ela sumiu E estava cego e não viu que correu Ela tinha mil Agora não Fica mais O N.A. O O.T.U. Quero que você anava pra A puta que pariu